Censa que Deus vai falar com os agarinhas, deixa eu liberar uma palavra aqui nesta noite Quer que Deus faça alguma coisa por você, quer que Deus muda a sua casa, quer que você muda a sua família Para de ser esse crente preguiçoso, que só vem no culto do domingo, crente domingueiro Eita glória Se falta uma campanha, não vem, se falta um jejum, não vem, se fala vamos reunir para fazer uma visita, eu estou fora Mas não vai ter resposta de Deus para você não, não vai ter resposta de Deus para a sua casa não Resposta só tem quem serve a Deus Eita glória Aleluia, fala aí Deus Eu não vi aqui como esses pregadores que vem para dizer que tudo é fácil, abre a mão, recebe É assim mesmo Eu não sou esses irmãos, mas eu vi como profeta de Deus para dizer para você Quer que Deus faça alguma coisa na sua vida, quer que Deus faça alguma coisa na sua família Quer que Deus abre uma porta, desce, 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 quando o Zacarias desce Vai anjo, vai anjo, vai anjo, porque ele não é crente do migueiro Eles só não me buscam quando tem, eles só não me buscam quando a casa tá cheia Mas eu estou olhando para eles, o filho não chegou mais, vai anjo E diz para ele que a oração foi ouvida